Elas se ligam a astrologia e guerra pro clé E eu, sopinho do bar Ela vive sempre estudando pra poder passar E eu, na areia do mar Viver pra ela em água sem transemental Pra mim é o maior traga voar Um show de rock'n'roll Um show de rock'n'roll Ela nunca fuma e só come rango natural E eu, em venta e sal Ela é iniciada em ocultismo e coisas do astral Pra mim é tudo normal Ela fala sempre e diz que o muero E eu só quero mesmo saber o que é show de rock'n'roll Show de rock'n'roll E o nosso caso é um sucesso Viver pra ela em água sem transemental Pra mim é o maior carnaval Um show de rock'n'roll Um show de rock'n'roll Um show de rock'n'roll Ela nunca fuma e só come rango natural E eu, em venta e só come rango natural E eu, em venta e sal Ela é iniciada em ocultismo e coisas do astral Pra mim é tudo normal Ela fala sempre e diz que o muero E eu só quero mesmo saber o que é show de rock'n'roll Show de rock'n'roll Show de rock'n'roll Mas na hora do calor Ela não está no meu amor E eu, em venta e salta no meu amor No fim, a gente só dá certo Mas na hora do calor Ela não está no meu amor E eu, em venta e salta no meu amor E o nosso caso é um sucesso Mas na hora do calor Ela me chama de amor E eu me chamo de amor Por fim a gente só dá certo Mas na hora do calor Ela me chama de meu bem E eu faço minha faria e vem E o nosso faz com sucesso Um show de rock e roll E eu faço minha faria e vem E eu faço minha faria e vem O que é isso?